Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição de Hertz Desportivo, naquela que é a primeira após o habitual rinte regno de verão. Está à porta o início das principais competições que temos por hábito acompanhar. Já sabe, para além do futebol, também costumamos acompanhar-se hóquei em patins, atletismo, futsal, judo, entre outras atividades, todas as segundas-feiras a partir das 21h aqui no seu Hertz Desportivo. Como já pôde ouvir pela promoção, o destaque desta edição irá estar centrado em Santa Cita, precisamente na Associação Cultural e Recreativa de Santa Cita. Vamos ter-se em estúdio Nuno Ferreira, recém-eleito presidente do clube, recém, já com algumas semanas, e Francisco Conferaria também uma das faces deste clube tomarense, e com quem vamos falar durante o próximo tempo, no seguido de fazer-se um ponto de situação do clube. E na parte final deste programa haverá lugar para o judo, concretamente para o Sport Club Operário de Sem Soltos, com quem a Hertz efectuou uma reportagem em pleno complexo desportivo de Tomar, precisamente uma das casas deste clube na Bantino. Poderá acompanhar esta emissão pelas frequências 98 e 92 FM, e ainda pelo site radioertz.pt por áudio e vídeo. Mas já lá vamos, os primeiros instantes desta edição irão servir para dar conta dos resultados da primeira jornada do Distrital de Futsal, onde as duas equipas do Conselho de Tomar entraram a ganhar. Sabaxeira e Carvalhos de Figueiredo entraram assim com o pé direito, no Distrital de Futsal da Associação de Santarém, primeira divisão, ao golearem fora de portas, e ambos por chapa 7. O conjunto orientado por Paulo Simões bateu o sanduarense por 7-1, ao passo que os comandados de Xavier Costa ultrapassaram um rival duro de roer e fizeram-no com facilidade, conforme demonstra o 7-2 final. Ainda nesta jornada, saliência para o Fátima 10, Louriceirense 2 e Cercal 2, Pinheiro Cabiçalva 4. Na classificação, primeiros Fátima, Sabaxeira, Carvalhos de Figueiredo e Pinheiro Cabiçalva, todos eles com 3 pontos, depois, ainda sem pontuar, o Cercal, a Juventude Oriense, o Sanduarense e o Louriceirense. Na próxima jornada, só no fim de semana de 28 de setembro, 28 e 29, Sabaxeira, Sercal, Carvalhos de Figueiredo, o Sanduarense, Louriceirense, o Juventude Oriense e o Pinheiro Cabiçalva, Fátima. Depois desta apresentação, ou desta divulgação dos resultados do campeonato de futsal que arrancou neste fim de semana, vamos então dar seguimento ao destaque desta edição, destaque centrado na Associação Cultural e Recreativa de Santa Cita. Já temos em estúdio Francisco Confraria, importa referir que poderá acompanhar-se então esta emissão por 98 e 92 FM e ainda transmissão em direto para todo o mundo através do nosso site radioerts.pt, transmissão por áudio e vídeo. Dizia eu, já temos em estúdio Francisco Confraria, iremos ter Nuno Ferreira e por isso vamos iniciar a nossa conversa com Francisco Confraria. E saúdo, muito boa noite, bem-vindo. Francisco, vamos se calhar, diante as várias organizações que a CR Santa Cita tem feito, o clube tem feito pela vida, nesta altura difícil para todos, se calhar começávamos por estes trilhos dos Templários, uma organização recente. Acredito que tudo tenha corrido dentro das expectativas da organização. Em primeiro lugar, muito boa noite, Feliciano, e boa noite à Rádio Earth. É verdade, felizmente esta terceira edição dos trilhos dos Templários foram mais um êxito. Desde a primeira edição que nós conseguimos o aumento considerável de atletas, posso referir que na primeira edição, em 2011, tivemos cerca de 200 atletas, na segunda edição 250 atletas e com esta terceira edição de 2013, contando com a prova de mini trilhos e com a caminhada, tivemos cerca de 400 participantes, o que parece bastante significativo, atendendo à conjuntura e atendendo a que os atletas, portanto, a inscrição fazia parte de um almoço e foi significativo estas 400 inscrições, portanto, dá-nos um grande alento para na próxima edição, quem sabe, chegar ao meio milhar ou mais ainda. Há alguma explicação para que esse número seja em crescendo? Isso é sinal de sucesso? É um facto, é um facto que isto tem pautado para um sucesso e, se me permites, felicidade, íamos um bocadinho atrás. Portanto, nós em Santa Cita, o atletismo não tinha expressão nenhuma, como sabes e como sabe toda a gente do nosso Conselho e do país, Santa Cita é o Hockey em Patins e continuava a ser a modalidade de reino em Santa Cita é o Hockey em Patins. E eu há cerca de... e foi até a modalidade que eu, enquanto praticante, joguei o Hockey em Patins federado nas camadas jovens todas. Entretanto, há 3, 4 anos, meia dúzia de anos comecei a praticar com uma frequência o atletismo, com colegas. Isto começou em 2010 com um grande prémio de Santa Cita que fizemos na altura das nossas festas. Fizemos um grande prémio com a ajuda, na altura, de um grande nome do atletismo tomarense nacional, do Luís Mota e também do homem do atletismo tomarense, o Paulo Saldanha. Portanto, eles foram os dois incansáveis nesse aspecto e em 2010 fizemos lá um grande prémio de Santa Cita em atletismo. Decorrido um ano, ou passado meia dúzia de meses após esse grande prémio de atletismo, e foi aí que começou, realmente com o crescimento do trail, eu senti que o Conselho precisava de uma prova de trail e foi aí em 2011, também nessa altura, com a grande ajuda do Luís Mota e com a continuada ajuda do Paulo Saldanha, conseguimos fazer o primeiro trilho dos Templários em Santa Cita. E aí senti que realmente com a adesão em massa dos atletas à prova de trail, portanto, o trail, como provavelmente os ouvintes, ou a maior parte, é capaz de ter essa noção, portanto, é uma corrida, em vez de se praticar em estrada, em Alcatrão, que é o normal, portanto, estas provas de atletismo em trail são praticadas no fundo no mato, portanto, em pequenos trilhos, em pequenas estradas, terra batida, e nós em Santa Cita, felizmente ali, junto à nossa associação, conseguimos ter, portanto, ali condições notáveis para essa prática. Estou-me a lembrar ali logo do Rino Abão, este ano conseguimos colocar os atletas a correrem paralelo ao Rio, e depois temos ali toda a zona da Caça Brava, e é isso o nosso grande forte, os atletas têm possibilidade de compartilhar a corrida com fazões, com coelhos, com inclusive raposas, portanto, é toda uma série de fatores conjugados, levam-nos a que realmente esta terceira edição dos trilhos dos Templários tenha sido um êxito, e conseguimos realmente, estou convencido, que é para continuar, e com a ajuda que tivemos, e este ano mais ainda, estou convencido que a próxima edição, a quarta edição, vai também ser mais um êxito. Isso quer dizer, esse sucesso atribui mais responsabilidades à organização, isso depois traduz-se no número de ajudantes, de colaboradores, digamos assim? Felizmente tem sido, felizmente este ano tivemos mais ainda, e se permite-nos ir um bocadinho mais atrás, eu acho que este, na altura, eu acho que foi feliz, sou sincero, reconheço que tive um bocado de felicidade com o nome, eu acho que o próprio nome, Trilhos dos Templários, e felizmente a marca Templários na nossa cidade, como sabes, nestes últimos anos, mais do que nunca, tem sido, se calhar, a alavanca para muitas coisas que tenho verificado, e o próprio nome Trilhos dos Templários, acho que também, de algum modo, ajudou-nos a que a prova fosse, tem sido pautada para o êxito, e isso, a prova disso, aos atletas que vêm até nós, de Lisboa, Porto, todo o país, temos de ter-nos visitado atletas todo o país. E desculpa a pergunta, entretanto, quis falar nisso. Perguntava eu se o número de colaboradores de toda a organização, face a este sucesso, ao crescendo de sucesso, também tem sido aumentado. Se há mais pessoas a ajudar? Há, felizmente, e repara, quando eu falava há pouco nos cerca de 400 participantes que tivemos este ano, importa salientar que estes 400 participantes, a inscrição contemplava um almoço, e como deves calcular, após a prova, e nós conseguimos oferecer aos atletas, tínhamos uma equipa de massagistas à chegada, depois ali em Santa Cidade tínhamos condições excepcionais, nós tínhamos ali sete balneários disponíveis para os atletas, com o almoço, como deves calcular, está a ver eu dizer, com 400 almoços não é fácil, e realmente só uma grande equipe, tiveram cerca de 30, 40 elementos, e através aqui do Nunes, já aqui está connosco, o nosso presidente ajudou-nos bastante nesse aspecto, e depois a equipa de colaboradores, infelizmente a nossa secção, tem tido mais alguns elementos importantes, e eu aqui salientava o Pedro, portanto o Pedro Marques tem sido uma ajuda, e nesta terceira edição foi um elemento-chave, foi um elemento-chave a par de outros, mas o Pedro foi um elemento-chave para que as coisas corressem no bom caminho. Pronto, o Francisco Conferiria já disse então, que o Nuno Ferreira já chegou aos nossos estúdios, e aqui está ele. Nuno, bem-vindo, obrigado pela presença. Presidente da Associação Cultural e Recreativa de Santa Cidade, já com experiência enquanto dirigente, mas presidente é presidente. Que tal é vestir essa pele? Boa noite, antes de mais. A pele do presidente é a pele normal, que já vinha sendo antes, não é? Acho que o presidente ainda tem que trabalhar mais. Não, mas coisas têm corrido bem, como o Francisco disse, e bem, temos uma vasta equipe de colaboradores, não só sócios, amigos, hipatizantes, o que eu louvo em todos os tipos de atividades que vimos a desenvolver durante estes últimos anos, desde estes últimos dois anos, há após que tenha estado na direção, e as várias secções que temos, têm-se feito trabalhos notórios em todas as frentes. Claro, indiscutivelmente, que estes trilhos, tudo depende das pessoas. O primeiro do trilho, se eu não estou em erro, tivemos à volta de 111 ou 120, posteriormente a isso, o segundo já tivemos 200, agora 400, e se Deus quiser para o ano, devemos ter os 600. Não me assusta nada, porque a nossa organização trabalha bem, e há que reforçar, e cada vez mais, os pontos, há partes, nesta organização estratégica, que não podemos deixar de estar atentos, porque são fundamentais e primordiais, para que seja, e tem sido um grande sucesso. Lógico, todos os atletas que passam por aqui, transmitem o feedback, entre amigos, colaboradores, e indivíduos, que gostam deste tipo de atividades ao ar livre, que é o caso dos trilhos, que não deixa de ser só uma prova de atletismo, tem um misto de natureza, de paisagístico, é uma coisa totalmente diferente, muito bonita. E é uma das vantagens que nós temos, é sem sombra dúvida, estes trilhos e estas passagens, no nosso Conselho de Mar, que é muito bonito, e tem coisas fabulosas, lindíssimas, e daí as pessoas usufruirão ao máximo, neste caso, da natureza. Acima de tudo, a organização tem que trabalhar bem, não é em 20 quilômetros, não é fácil transportar todo o tipo de alimentos, desde água, fruta, etc, etc. De 2 quilómetros em 2 quilómetros, havia um ponto de assistência. Ora, isto tem uma logística pesada, mas tudo se consegue, dando uma boa organização, que é primordial para isto, e as coisas têm que funcionar bem, como funcionaram. Penso que, para o ano que vem, se assim continuarmos, e com este tipo de organização, que os louvores são muitos, é que superou até as minhas expectativas nas redes sociais, porque há sempre os comentários, superou muito as minhas expectativas, as pessoas ficaram, todo, num agrado, sobre esta prova, e estou convencido que o ano que vem vai ser outro sucesso. Muito bem, os trilhos estão então a marcar este arranque de programa. Eu insistia neste novo papel, papel de presidente. É um papel, como o outro qualquer, ao fim e ao cabo, mas num clube como a ACR Santa Cita, tendo em conta o passado, onde todos estávamos habituados a ver Barroca da Cunha como presidente do clube, há aqui um acrescento de responsabilidade, ou não? Não, acrescento não. Acho que o ACR Santa Cita, ou como qualquer outro tipo de associação, ou outro tipo de empresa, tem que ser bem administrado, como tudo na vida. As pessoas, a gente, dentro da educação, foi um passo consciente? Foi consciência consciente da dívida que nós temos, que não é tão pouca como isso, não é? E foi tornado público a dívida que o ACR tem. Foi quando tomei consciência disso, logicamente, que temos que administrar bem esta casa. E um presidente, acima de tudo, tem que ser um bom administrador. Não quer chamar doutor, nem economista, mas não sou o que tenho que administrar bem as coisas, não é? Porque nos dias de hoje e como estão as coisas, e saldar a dívida que está ali, não é fácil. A grande não é fácil, dividir a conjuntura atual. Mas dentro do esforço e dedicação da grande equipe, vasta equipe, mais uma verificada, por trás de mim, ah, não tenho dúvidas nenhumas que conseguimos levar o seu ACR a Bom Porto. Isso não tenho dúvidas. É uma ideia que cai por terra e que era uma ideia falsa, ou seja, se calhar havia, se calhar, uma injustiça de considerar Santa Cita, o ACR Santa Cita, a ACR Santa Cita como Barroca da Cunha, indissociável. Sim, indissociável foi um homem que trabalhou muito no clube, estava 30 e muitos anos ligados ao clube, houve uma interrupção com alguns presidentes, mas foi um homem que sempre lutou pela ACR Santa Cita e que a fundou, faz parte dos sócios fundadores. É uma pessoa que eu considero muito, foi uma pessoa que convivia em criança, porque posso chamar a criança, foi uma pessoa que me mandou comigo para o mal, me ensinou a patinar, para os jogos, nos jogos que tínhamos ele próprio, jogava na sua viatura, era viatura, quer dizer, o homem, o senhor Barroca da Cunha, um homem que vestiu a camisola a 100%, indestivelmente, e é uma pessoa que temos muita consideração e iremos ter, sempre e todo o ACR lhe deve muito ao que está ali. Indestivelmente, não é fácil, porque a gente comenta e fala, presidente, mas não é fácil assumir um clube, isto tem que despender de um bocado de tempo para levar as coisas a bom porto, quer dizer, e na altura, o José Manuel foi sempre a pessoa que se entregou ali, houve ali anos difíceis da ACR que ninguém queria tomar os comandos das rédeas, quer dizer, houve ali, durante estes anos todos e foi sempre uma pedra para a filosofal do ACR. Mas pronto, as coisas têm que mudar, têm que entrar sangue novo, de maneira alguma quer de se prestigiar as pessoas mais velhas, mas acho que elas fizeram, cumpriram o seu dever, fizeram-no bem e temos uma geração nova que tem que haver sangue novo e para rodar as coisas, é como tudo na vida, indiscutivelmente, isto não é um evento de nada, isto está escrito, pronto, e o que eu procuro é dentro da área de equipe que eu tenho dar a volta por cima e em várias atividades como estamos. Francisco, confraria aqui o Nuno Ferreira focou esta parte financeira que ao fim e ao cabo a grande dor de cabeça não só da ACR Santa Cita como da esmagadora maioria das associações, dos clubes espalhados de norte a sul do país, ainda agora associando esta vertente com os trilhos, vale a pena financeiramente para a ACR Santa Cita esta organização? Vale, vale porque, repara, nós, acaba por ser a prova, esta prova rainha em Santa Cita, a par, esperamos, provavelmente no Natal, um pouco mais à frente, não temos ainda a data precisa, vamos provavelmente fazer mais uma prova nessa altura, na altura do inverno, mas acaba por ser esta prova que nos dá, vamos dizer, o sustento para toda a época que temos. nós não temos muitos atletas, é um facto, nós começamos, é uma secção que começou há cerca de dois anos, mas já temos alguns resultados assinaláveis, para uma secção que começou há cerca de dois anos temos alguns resultados assinaláveis e acaba por ser com este, com este, com este evento que nós conseguimos angariar fundos para toda a época, portanto, e tem que ser, tem que ser, tem que haver um balanço positivo, senão era, não tínhamos hipótese de depois ter atletas a praticar, a praticar o atletismo pelo nosso clube. Já houve alguma organização, ainda é uma organização recente, estes trilhos, mas já houve alguma organização em que previamente a organização tivesse receio de que não seria possível obter algum lucro? Tendo em conta os apoios que foram conseguidos? Não, neste tipo, neste tipo de, vamos lá, de eventos, felizmente, o nosso... Está sempre garantido. Temos, temos, porque repara, Felícia, nós conseguimos com, e posso dizer quanto foi, nós, portanto, para a prova principal, os 20 quilômetros nos trilhos, tínhamos uma inscrição de 14 euros, mas, para os ouvintes terem noção disto, nós com esses 14 euros tínhamos, temos o seguro obrigatório para cada atleta, os banhos em Santa Cita, a equipa de massagistas à espera, o almoço, tínhamos um almoço completo, frango assado, com uma enorme em Santa Cita, e, felizmente, é um dos nossos, dos nossos fortes, é o nosso frango assado em Santa Cita, e os atletas estão insatisfeitíssimos com o nosso frango, e, depois, era quando estava a dizer, nós, de 3 em 3 quilômetros, tínhamos, tínhamos, uma equipa a oferecer fruta, nós, de 3 em 3 quilômetros, tínhamos fruta, tínhamos marmelada para os atletas, portanto, tudo isto, como ele estava a dizer, é bem, envolve uma logística muito grande, mas tem que se tirar com estes 14 euros, quando não conseguimos tirar grande proveito, mas tira-se algum, e é com esse, com esta diferença de valores, vamos lá, que nós temos que fazer da vida, para termos verba para a época toda. O apoio deste ano da Câmara Municipal deu-vos mais força, mais reconhecimento? Sim, felizmente, tivemos outros apoios, mas esse da Câmara foi assinalável, realmente não estávamos, nós, no primeiro ano, na primeira edição, em 2011, tivemos um apoio da Câmara, que nos ajudou com os t-shirts, portanto, eu ainda há pouco falei no almoço, e nós este ano oferecemos um polo técnico, e cada polo técnico, para termos a noção, ficam-nos na casa dos 5, 6 euros para cada atleta, e este apoio da Câmara foi precisamente nesse sentido, nós com o apoio da Câmara conseguimos realmente oferecer estas condições, e também, para além das outras que eu referi, com este apoio da Câmara deu para realmente conseguirmos oferecer todas estas condições aos atletas. Nuno Ferreira, que objetivos é que esta direção tem para a ACR Santa Cita neste mandato? Acima de tudo, criar as várias secções e dinamizá-las, independentemente de uma coisa primordial, é todas as secções, neste caso, terem sustentabilidade para elas próprias, embora seja sempre a ACR que esteja, ao fim e ao cabo é a cabeça do povo e tem depois os tentáculos, mas acima de tudo está a criar, e como tudo na vida, fazer as contas, e elas próprias têm que haver sustentabilidade, e daí há que reduzir custos, como sempre referenciei já não desta vez, das outras vezes que já tiveram a oportunidade de me entrevistar, reduzirmos em alguns tipos de secções os custos, e daí a gente tem que rumar para o mar novo, quer dizer, nesta situação que nós temos aqui, neste momento estamos a trabalhar já com as secções que já é um bocadinho, já estamos num bocado, só temos a parte do hockey juvenil, temos o hockey sénior, temos o atletismo, a patinagem artística, a combofilia, temos o motor aventura, que se avizinha agora dia 12, um grande evento que é o segundo enduro clássico, temos também o futsal, e temos recentemente criada também a secção de bilhar, ou seja, com a colaboração do académico também, criamos uma secção de bilhar, que nos deixa bastante orgulhoso, esqueci, temos aqui, como pode imaginar, no nosso concelho de tomar, deve ser a associação com mais modalidades, e com mais secções indiscutivelmente. Teremos também, em vista, que já estamos e temos um patrocinador à altura de criar uma equipe de futsal, vamos começar com o futsal, estou-se a afinar as últimas agulhas, vamos ver o que é que temos, mas penso que já tenho aqui pão-pamangas para a gente durante os próximos anos tentar segurar pelo menos cada uma das secções. Em termos de jovens, estamos a falar de um clube que movimenta muito... Sim, uma aldeia como Santa Cita, e não deixo aqui de agradecer porque Santa Cita e os arredores, nomeadamente da freguesia da 6ª, o que me deixa muito satisfeito, no caso, por exemplo, da linha 6ª, que tem mais jovens e, neste caso, mais viúdos, me deixa muito satisfeito porque neste momento temos à volta de 112 atletas, atletas, neste caso, jovens. O Francisco Conferria disse que a modalidade rainha da ACR Santa Cita é o Hockey Patins. Sim, indiscutivelmente, sempre foi. Isso traduz-se no número de praticantes? Sim, sim, indiscutivelmente, com o número de praticantes e sós e atletas federados, indiscutivelmente, que é a parte do Hockey Patins. Sempre foi. Agora, uma das coisas que nós temos é enaltecer também as outras modalidades e a minha 100%. Aliás, desde o primeiro dia que o Francisco já estava na direcção e quis avançar com esta parte, ele teve o apoio a 100%. Na altura, ponderou-se em pertencer à parte da secção do Motor Aventura que abrange várias modalidades, não só o BTT, como o Todo-Terreno, como, neste caso, o Enduro, o Pentebol e outras atividades de lazer, nomeadamente o Rafting, etc, etc. São outro tipo de atividades que nós promovemos aos sócios. E, na altura, estava também a Renitente em dar-lhe o apoio, mas achei melhor mesmo criar uma secção específica só para o atletismo. e daí ele teve sempre o meu apoio nesta parte, sempre teve o apoio destes últimos três anos naquilo que nós pudemos e sempre foi e há de ser sempre, só se tudo não puder dar-lhe o apoio. O atletismo é muito importante, não só a nível regional, como a nível nacional, como internacional, onde passá a disputarmos algumas provas internacionais, o que nos deixa também bastante satisfeitos. tivemos cerca de à volta de oito atletas a correr nas grandes na Madrid, enfim, em várias corridas. É o que me deixa bastante e deixa-me não só o nosso concelho satisfeito por isso, quer dizer, leva o nosso nome aos vários cantos do mundo, não é? Falou no futsal e no bilhar duas modalidades que ainda não estão muito divulgadas na ACR Santa Cita. Quem quiser participar, fazer parte dessa equipa, o que é que terá que fazer? O que é que terá que fazer? tem que mandar o mail com o seu currículo, desde que seja o jogador, mandar à parte da Secretaria da Dona Irene, tem o site da ACR onde pode extrair de lá a morada e mandar o mail ao cuidado da Dona Irene, depois ela encaminhará-se para os departamentos específicos. São apostas de risco e pergunto isto face às condições de treino. Há condições para todos estes praticantes, todas estas modalidades? Sim, em princípio há. A gente tem uma questão de articular os horários de treino com o pavilhão, independentemente disso também temos um outro ringo que está em um contrato como dado, que consiga ter outro contrato bem perto das nossas letras, muito encostada às nossas instalações, estamos a falar relativamente perto, que poderemos vir a usufruir disso e criar outro ringo para treinos e outro tipo de atividades caso estejamos saturados no nível de horários do nosso pavilhão. Muito bem, vamos para o primeiro intervalo, voltamos já de seguida. Estamos de volta para a segunda parte de Ertes Desportivo, vamos continuar a conversa com Nuno Ferreira e Francisco Conferaria, colocar-se em dia a atualidade da Associação Cultural e Recreativa de Santa Cita. Francisco Conferaria, falemos da secção de atletismo, também criada há relativamente pouco tempo, os objetivos que levaram a essa criação já se podem considerar-se atingidos ou ainda há muito a fazer? Para a iniciação, nós nestes dois, três anos de atividade, portanto, a na secção tem cerca de dois anos e meio de atividade, têm sido positivos. Nós, com cerca de uma dezena de atletas, conseguimos, já no ano 2011, tivemos quatro atletas na Maratona de Madrid, um deles um atleta do nosso Conselho, o Luís Mota, que fez a Maratona de Madrid pelo nosso clube. Portanto, em 2011, está a ver dizer, tivemos na Maratona de Madrid, as provas mais, se quiseres, significativas. Portanto, em 2012, levamos oito atletas à Maratona de Sevilha. Tivemos também, em 2011, voltando a 2012, tivemos representados na Ultramaratona da Areia, portanto, tivemos lá quatro atletas numa prova duríssima entre Malides e Troia, portanto, uma prova bastante dura, bastante dura do treino. Temos, temos feito depois as provas aqui na zona, nós vamos com frequência, temos aqui um, a prova aqui, as Três Águas do Nabão, somos sempre representados, temos aqui a prova em Constância, vamos também, vão uma grande equipe de atletas na prova de Constância, a meia-maratona de Nazaré, é hábito termos atletas na meia-maratona de Nazaré, estou-me a lembrar dos 20 km de Almeirim, portanto, estas provas aqui relativamente perto, e depois já vou às provas de treino, portanto, estou a falar agora em provas de estrada, conseguimos ter um grupo significativo de atletas, portanto, é evidente, para uma secção que começou há dois, três anos, não são muitos, mas lá chegaremos, lá chegaremos, se o que quiser, veremos ter mais atletas connosco, portanto, e isso me é permitido destacar nestes atletas, neste último ano, ano e meio, portanto, temos dois atletas que quase semanalmente participam, quer em treino, quer em provas de estrada, que é o Luís Alexandre e o José Silva, portanto, são os atletas que têm feito mais provas pelas nossas cortes. Estamos a falar de atletas radicados, chamemos-lhe assim, na freguesia de Aceiceira, ou já há procura por parte de pessoas? Não, não, são atletas, portanto, isto acaba por ser malta amiga, são amigos nossos, no fundo, e atletas do nosso concelho, portanto, são atletas, uns da zona de Santa Cita, estão-me a lembrar ali do, quer o Luís Alexandre, quer o José Silva, são um é ali de Valfourido, outro é das Irvideiras, portanto, é tudo malta, no fundo, malta amiga e pessoas que residem no nosso concelho. E em termos de treinos, onde é que eles são feitos? Isto, no fundo, o atletismo é uma das vantagens do atletismo e daí, daí, eu creio que é tão bem, daí que tem crescido muito, quer o atletismo e se repararmos que era, e vê-se com frequência as provas continuam a nascer, continuam a nascer, mesmo sem ser o treino, continuam a nascer provas e há uma grande adesão, há uma grande adesão das pessoas às corridas. Isto é a vantagem do atletismo, portanto, não é preciso horários, é evidente que um grupo de 5, 6 atletas a correrem com companhia faz-se melhor do que um atleta sozinho, mas a vantagem do atletismo é isto, portanto, é calçar as sapatilhas, é um desporto barato, é um desporto que pode-se treinar a qualquer hora, não precisa de ser um grupo de 5 ou 6, pode ser um sozinho, portanto, é a grande vantagem do atletismo e daí creio eu que é isto que faz com que o atletismo tenha disparado nestes últimos 4, 5 anos. Talvez, se calhar, um fator económico aqui a ajudar, porque é as sapatilhas e pouco mais, não é? E tem havido muita adesão da população ao atletismo. Muito bem, vamos então passar novamente ao Nuno Ferreira, ele que ainda há pouco sublinhou essa outra realização, o Enduro, que será a 12 de outubro, já estivemos mais longe, o que é que as pessoas podem esperar desta edição? Podem esperar mais um grande sucesso, em princípio vamos ver, eu não gosto de falar permeditadamente, mas vamos ter uma prova recente, vamos ter alguma alteração no percurso em relação ao ano passado, vamos circular nas imediações do Rinabão, iremos passar por algumas partes do trilho, trilho esse que foi feito e propositadamente foram abertos acessos com um grande apoio também da Junta de Freguesia da Assisera que nos deu um grande apoio, praticamente eram zonas intransitáveis, quer pedestre, quer de modo, seja como for, iremos usufruir muito dessas zonas verdes e que é de muito agrado aos enduristas, neste caso aos homens das motas, também gostam, vamos ter zonas espetáculos extraordinárias, vamos ter zonas para o público ver o extraordinário caso da Especial que será feita nas margens do Rinabão na parte em Santa Cita na fonte de Santo António, teremos também algumas partes de percurso de excesso na zona da Assisera de percurso da parte da Caça Brava, quer dizer, vamos ter três, quatro pontos muito bons em relação ao ano passado para que o público possa assistir, o que o ano passado teríamos, mas a volta embora seja também circundava a parte dali da roda, a parte de tancos não chegando da barquinha neste caso, de regresso para a parte da Atalaia, Atalaia Grou, Grou, Siceira, estamos a falar também na casa dos 20 km, como sabe são motas com alguns anos, não é as motas de hoje, são, ao fim e ao cabo, quando se fala do Enduro clássico, eram as motas de Enduro, neste caso, que há 20 anos, e há mais de 20 anos, participavam nos nossos famosos Enduros de Mar, investidamente são pessoas também muito mais maduras, quer dizer, é uma altura que os pilotos de há 15, 20 anos que não se encontravam, indivíduos na casa quadragenários, sexagenários que se juntam, não deixa de ser um momento de confortização e de mostrar os seus melhores restaures, as máquinas de há 20 anos no seu pleno, no seu melhor restauro, vale a pena ver o Parque Fechado porque encontram-se lá pequenas maravilhas da altura, quem gosta e quem é apaixonado por isso, dá todo o valor a isso, não é? Portanto, vamos ter um bocadinho mais, no caso do público, vamos dar mais, vamos ter mais zona espetáculo e vamos abrir também a parte do Parque Fechada está toda feita na parte da Acerra de Santa Cita, todo naquele largo e parte ali da antiga materna da fábrica nos quais cederam gratuitamente o espaço para que possamos realizar este grande enduro. Depois, da parte da tarde, terminará com um arreial bom na parte da Caça Brava, os estados vendores com o jantar e a entrega de prémios será feita na parte do edifício da Caça Brava, na parte do restaurante da Caça Brava. Em termos de participantes? Sim, nós onde passado tivemos cerca de 89, 88, este ano as inscrições já estamos a um mês, já estão a correr, não são muitas, mas já temos 28 inscrições, mas esperamos ficar perto das 100 à volta disso, perto das 100, que já é muito bom e já nos vai dar muita dor de cabeça. E tem uma ajuda significativa que é o promotor, o dinamizador, o rosto do Enduro ser uma pessoa com provas dadas. Claro, claro, indiscutivelmente tínhamos que apadrinhá-la sempre, nem nos ficava bem não chamar o nosso amigo e colaborador Nascimento de Costa, não sou o homem que eu considero e mais um ano estará presente a acompanhar e como diretor de prova responsável pelo Enduro também e acho que merece e sempre que puder cá estamos, porque foi uma pessoa como vocês sabem todos, e os tomarenses, foi fundamental e crucial nos grandes Enduros que tivemos em Tomara e nomeadamente um grande Enduro mundial, foi ele que o trouxe para cá, quer dizer, o mérito é todo dele. Independentemente dele aqui tenho tal vasta equipa a trabalhar, claro, a gente supervisiona, acompanha de perto, claro, e as coisas vamos tentar recorrer a 100%, vamos tentar. Depois do Enduro voltamos então ao atletismo. Francisco Conferiria, o Conselho de Tomara é um conselho virado para esta modalidade, dá-lhe importância, considera? É um facto que nós temos uma prova que julgo que foi a 30ª edição, as três águas do Navão, portanto, é uma prova muito forte a entomar, portanto, é uma prova de estrada, é uma prova de 15 quilómetros e é uma prova com muita tradição, portanto, felizmente, ou melhor, infelizmente, cada vez, eu acho que este ano de 2013 até houve algum acréscimo de atletas, mas foi uma prova que, segundo o Acei, há 15, 20 anos, trazia milhares, eram mais de um milhar de atletas, milhares de atletas que nos visitavam para vir às Tras Legos do Navão. Portanto, nós temos a Tras Legos do Navão, temos esta prova dos trilhos dos Templários em Santa Cita, depois também correu muito bem pelo nosso amigo Saldanha, aqui a organização do Tarelo Navantino, portanto, nós temos duas provas de estrada em do mar, portanto, os trilhos dos Templários e o Tarelo Navantino julgo em maio, portanto, em maio, e vamos tentar, onde passava, fizemos em Santa Cita uma prova de São Silvestre, uma corrida de São Silvestre, e provavelmente este ano temos ainda a data indefinida, não saberemos se mais ali junto ao Natal se vamos alargar mais de duas ou três semanas e durante meio do mês de janeiro vamos também fazer ali uma provazita. Portanto, e essencialmente estas quatro, cinco provas é as provas de atletismo que temos no nosso concelho, portanto, há muita, há muita azão de atletas, eu vejo que há mais atletas a correrem hoje do que há três, quatro anos, é um facto, eu também comecei a correr há relativamente pouco tempo, há três ou quatro anos é que eu, é que eu com um grupo de amigos me tenho metido nisto do atletismo, agora, sou sincero, há dez ou quinze anos sabia que as Três Águas da Bão traziam muita, muita gente, mas não sei precisar se há dez anos havia mais gente a correr do que há hoje, provavelmente não, mas também não sei precisar. O Conselho de Tomar, e agora não falando só da ACR Santa Cita, mas pedindo uma opinião enquanto especialista na matéria, o Conselho de Tomar tem condições em termos de resultados, em termos competitivos, verdadeiramente competitivos, de a curto, médio prazo poder ter alguém a distinguir-se à escala nacional? Nós temos, nós temos, nós neste momento no Conselho de Tomar temos, e se me permitem ir um bocadinho atrás ainda nos trilhos dos nossos trilhos dos Templários, nós tivemos de 2011 quem apadrinhou a primeira edição foi o Alcine Serras, portanto, um atleta notável do treino, portanto, em 2012 tivemos o Luís Mota, outro nome que dispensa apresentações, portanto, o Luís Mota tem, é um nome nacional, exatamente, os 168 quilómetros do Monte Branco, portanto, são dois atletas notáveis do nosso Conselho, depois no União de Tomar temos outra atleta e o Paulo Saldanha é o homem certo para falar das atletas do União de Tomar, logicamente, mas estou-me a lembrar também do nosso amigo do Marques, do Marques, o Marques, o Marques, estava a esquecer do primeiro nome dele, exatamente, que acaba por ser tão bem, colabora connosco em Santa Cita na preparação física do Hóquei Sénior e é um atleta também mais novo e com condições julgo que excelentes para continuar nesta senda do treino do nosso Conselho. Nuno Ferreira, vemos aqui a ACR Santa Cita muito dinâmica, várias organizações, este não seria um trabalho que também deveria ser feito pelas forças vivas, nomeadamente da Câmara Municipal? A ACR Santa Cita não se sente que em parte se está a substituir à Câmara Municipal fazendo pela vida, como é óbvio. Sim, eu compreendo isso e tenho que compreender cada vez mais a Câmara Municipal como todas as organizações vivem com muitas dificuldades como todos nós sabemos e em certas determinadas situações também não se pode fazer milagres. Agora, se nós próprios não tomarmos as iniciativas onde nós temos que realizar estes tipos de atividades, fazer estes eventos para que possamos agregar alguns fundos, para que possamos pagar as nossas dívidas, nós, por auto-recriação, temos que os fazer porque se um dia, ou seja, neste caso, a Câmara colaborar e como colaborou com os trilhos, o qual eu agradeço, o que é muito bom e nós ficamos muito satisfeitos por isso, mas há certos tipos de atividades que a Câmara não pode sempre colaborar. Independentemente disso, nós não podemos estar parados nem de braços cruzados à espera que as coisas nos venham a ter. Nós temos que ter ideias, temos que as pôr em prática, temos que as discutir com a direcção e é assim que se leva o barco a bom porto porque não vejo alternativas se estarem de braços cruzados arcaicamente, trabalhando arcaicamente, não é impossível que as coisas rodem para a frente e tem que ser com muito dinamismo, muita perspicácia e com muita sustentabilidade é que nós conseguimos ir para a frente. Mas isto é como tudo. Agora, eu pedi a apoiar, não só nós, as outras instituições porque o sol quando nasce é para todos e não somos só nós que existimos no Conselho de Mar, há muitas outras associações que levam o meu preço porque também têm feito muito sacrifício e esforço para chegar e ter as atividades que têm que não é fácil nos dias de hoje e eu sei dar esse valor e acredito que a Câmara não se pode dividir em tantos. Agora, nós próprios para associações também têm que se dinamizar, têm que se muscular a nível da organização, de evento, têm que estar muito bem musculadas, têm que ter uma boa equipe de trabalho, mas isto tudo vai do apreço de cada um e da vontade e da maneira de trabalhar, é como tudo, e acima de tudo muita perspicácia, a nível de projetos e tudo, nós temos tido alguns projetos que os temos metido em prática e que estão à vista, como vocês têm a oportunidade de ver, que tem sido a nossa sustentabilidade durante este último ano e mais para a frente terá que ser, nós temos que partir deste princípio, porque a gente sabe que as ajudas têm sido muito escassas, então temos que procurar o tipo de situações, independentemente disso trabalhar acima de tudo legal, em todas as frentes, tudo, não pisar, não pôr o pé em ramo verde, como se diz o ditado, trabalhar muito, a nível de legislações, tudo, para que as coisas possam correr bem e não haja dissabores como há no tipo de atividades, como vocês sabem, então devemos cuidar, mas as coisas também, isso também custou dinheiro, as licenças, os seguros, tudo isto é um envolvente de gente, quer dizer, tem aqui uma logística e uma coisa fora do normal, mas a gente sabe que chega ao final, fez as coisas legais, tudo, sempre houve problemas, eles resolveram-se, porque está preparado para isso, pronto, porque a gente não sabe o dia da manhã que as coisas possam correr mal e, acima de tudo, nós temos de estar preparados para tudo, mas não deixa de os termos de estar, mas pronto, agora com estes novos eventos nós temos, em março, também temos um grande passeio de treino, em março, associado a um grande festival que iremos fazer, uma coisa nova, que depois será anunciada em breve, é este tipo de iniciativas que nos motiva e que motiva a equipe que está comigo a realizar alguns fundos que nós tanto precisamos. Francisco, com fraria, ouvimos estas palavras, coloco esta questão, sentem que a população de Santa Cita, a população da Freguesia e da Seiceira dá valor àquilo que os dirigentes fazem pela ACR Santa Cita? É um bocado complicado responder porque, e agora fugindo um bocado ao atletismo, eu há pouco, faltou-me só este promenorzinho, ainda há pouco quando eu referia às provas do nosso Conselho, faltava-me frisar a milha, a milha dos tobleiros aqui em Tomara, portanto, aqui no nosso estádio municipal e tive esse lapso da milha. Segundo aquilo que me perguntavas, Luciano, tivemos aí uma outra situação que fugindo, agora deixando o atletismo e o Nuno está a par disso, que ele, portanto, quando tivemos há relativamente pouco tempo a ideia de lançar ali o Festival Rock em Santa Cita, portanto, em tudo pode correr bem e o Festival Rock infelizmente não correu bem, talvez associado à altura do festival foi o tempo, o tempo em junho estava muito fresco e foi triste, foi triste para nós que tivemos uma grande dedicação para que as coisas corressem bem na altura, nós conseguimos lá ter dois grupos musicais a preços bastante competitivos e não houve uma adesão, não houve a adesão das pessoas a ver os espetáculos e pronto, é nestas alturas que nós, que nós, acaba por nos dar mais força no futuro mas deixa-nos tristes, porque esperávamos ali uma grande adesão e tivemos alguma decepção e aí, quer dizer, a população não aderiu, não aderiu o Conselho, não aderiu a freguesia em si, pronto, há situações que, pronto, é como eu dizia, nem tudo pode correr bem e provavelmente aí à altura o tempo não ajudou, o facto do tempo não ajudou. Mas isso foi uma exceção? Foi, felizmente foi uma exceção, felizmente foi uma exceção e prova disso agora até que mais uma festa em Santa Cita que foi outra vez largamente um sucesso nós tivemos e o Nuno, melhor do que eu, ele é com o presidente, ele poderá-se pronunciar sobre isso, foi mais um sucesso que tivemos em Santa Cita com as nossas festas tradicionais em setembro. Eu coloquei esta questão para tentar perceber se a população local está ou não alheada daquilo que é a atualidade do clube ou se vive se vive não digo intensamente mas se vive minimamente e se dá valor minimamente àquilo que os dirigentes que nada recebem estão lá a fazer. Há uma coisa que me deixa muito satisfeito bastante mesmo e nada que eu não esperasse mas me surpreendeu pela positiva. É que ao contrário para esta desde que tomei posse e tudo a nível de colaboradores pessoas há presente ou há data antes pessoas que não apareciam ou não colaboravam tem havido um voluntariado fora do normal. É fora de sério eu farto-me de agradecer às pessoas isso vai dentro da educação de cada um e da humildade de cada um. Mas próprias pessoas uns pediam outras pessoas praticamente nem solicitei a ajuda as pessoas em que estavam colaboravam isso é extraordinário. Eu pessoalmente noto que tenho tido uma equipe muito boa de colaboradores não só gente nova que apareceu este ano para a festa gente voluntariada o qual deixo aqui o meu agradecimento porque me deixou bastante satisfeito quer dizer é sinal que as pessoas sentem que há uma mudança não sei a equipe que está notei uma afluência de gente muito grande não por algumas que eu pedisse algumas sim solicitei a sua ajuda mas outras não e da parte boa vontade alguns sócios outros simpatizantes foi extraordinária a adesão do voluntariado das pessoas para connosco é muito bom muito bom isto deixa-me enaltece-me e deixa-me bastante satisfeito como é normal Já agora já que estamos a falar desta organização do festival do rock dedicado à música perante isto que aconteceu vai ser repensada é para continuar na mesma não a gente irá irá pronto vai ser repensado mas antes disso em março teremos uma outra coisa que em breve estará para sair estará partindo da decisão também está na forja e está na parte da direção para março pronto em breve será publicitado será uma coisa mas uma coisa diferente no rock o festival de rock é de pensar repensar necessariamente na data porque nós tivemos muito tivemos chuva e tivemos frio quer dizer não se juntou o útil ao agradável independentemente disso ou se tem um pavilhão neste caso nestas alturas tem um pavilhão com umas infraestruturas que pode acolher 3, 4, 5 ou 6 mil pessoas aí sim poderá-se fazer um concerto ou um festival de rock mas estamos sempre dependentes do tempo seja em qualquer parte veja só 5 ou 6 graus de diferença de temperatura é meio caminho dado para que a festa cora bem claro que as pessoas se estiverem frias se estiverem vendo sentem-se agradáveis quer dizer vão para casa não estão enquanto a temperatura está boa e está amém as pessoas sentem-se bem ali é como tudo quer dizer isto não é que inventar senão ter uma parte de meter o festival de rock numa zona coberta a pensar para evitar estes riscos aí garanto que as coisas aí trabalham bem publicitado com artistas com sério conhecidos indiscutivelmente que eu acho que as coisas trabalham porque foi uma pena nós tivemos e como o Chico disse tivemos ali o tributo aos grandes tivemos ali pelo menos duas bandas de exceção quer dizer cabeça de cartaz de excelência de excelência de excelência e quem for ver eu atuo onde eles estão ainda atuo em Espanha neste caso Madaria tem Gotero quer dizer são os indivíduos que vieram neste caso dois grandes grupos excepcionais mas pronto melhores dias virão as coisas não estão postas de parte de maneira alguma temos é que trabalhar para não termos este dissabor o trem só Deus manda no tempo nós não Nuno Ferreira eu já agora voltava um bocadinho atrás e porque falámos de Enduro seria injusto não destacar a secção Motor Aventura Sim o Motor Aventura investidamente sou sempre suspeito porque eu sempre estive ligado ao desporto motorizado e sempre gostei independentemente de jogar hockey praticamente fiz as atividades a quase todas desde caça e faço mas o Motor Aventura tem sempre um gostinho especial foi criado com um grupo de amigos uma secção amigos ligados sempre à parte das motos e de todo terreno fizemos já vários eventos desde descidas de carro pelo menos tivemos no passeio todo terreno com o Roadbook tivemos também tivemos uns raftings uns paintballs tivemos uns BTTs também fizemos pesca desportiva também com o Motor Aventura quer dizer o Motor Aventura tem é um tudo o que está relacionado com autodora tudo o que é autodora calmo natureza esportos motorizados nós temos indudestivelmente que temos duas sempre duas provas por ano marcantes nisto que é um passeio todo terreno que eu queria fazê-lo em março em princípio estará apontado para março falta definida a data um passeio todo terreno e teremos agora o Enduro Clássico ano passado foi em abril e este ano vamos fazê-lo em outubro não só porque há as primeiras chuvas e as condições terrenes serão outras e a nível de candidalização a nível de provas também a nível nacional enquadramos-nos neste 12 de outubro vamos tentar que sempre haja sempre vários eventos como toda aventura porque já é conhecido a nível nacional e quem veio gostou da organização também acaba por ser tudo o mesmo são as várias secções mas é o que eu digo há sempre para a cabeça do povo que há certo Santa Cita indiscutivelmente seria também injusto acabarmos esta edição sem falar da modalidade rainha do hockey em patins o Francisco ainda há pouco também já sublinhou que foi praticante desta modalidade agora se calhar não como dirigente mas como adepto pergunto-lhe o que é que as pessoas podem esperar da ACR Santa Cita versão 2013-2014 novamente na segunda divisão nacional o melhor do que eu falará falará nisso mas pronto fazendo parte também da direcção mais da parte do atletismo como devem calcular mas noto um grande empenho noto um grande empenho da equipe lá está o Miguel portanto é de Santa Cita e as pessoas de Santa Cita nesse aspecto digam-se ao clube como ninguém e vai de certeza praticamente os jogadores não saberá isso melhor que eu mas os jogadores são praticamente os jogadores que vão transitar todos nesta época transitam da época anterior e esperemos todos que se consiga fazer um bom trabalho e provavelmente será isso que vai acontecer será a continuação da época passada Isso quer dizer fazer melhor do que no ano passado? Eu não direi fazer melhor mas de certeza que eles vão Já não foi pouco Já não foi pouco mas há de ser eu tenho esperança que há de ser uma época idêntica à época passada tenho esperança que sim portanto os jogadores praticamente julgo só o Gonçalo Favinha que saiu mais ninguém não poderá responder melhor mas portanto são jogadores que vivem em Santa Cita que vivem em Santa Cita isso é é um facto que eles todos gostam gostam do clube e é meio caminho andado para as coisas correram bem e depois é as nossas secções nós temos temos todas as camadas jovens temos todas as camadas jovens de walking patins portanto desde a iniciação infantil escolares iniciados juvenis juniors portanto uma aldeia como Santa Cita ter todos os escalões de walking patins como devem calcular isto envolve uma logística que é uma coisa impressionante Nuno Ferreira já agora a propósito desta das camadas jovens há um aproveitamento razoável depois na equipa sénior? sim 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 indiscutivelmente indiscutivelmente este trabalho tem sido feito durante estes anos e que eu tornei a reforçar embora com algumas ligeiras mudanças a nível de treinadores uns saíram e fomos buscar outros também nomeadamente o Miguel Gerónio o entornamento porque acho o estudante está a fazer um excelente trabalho tanto aí que está a ver que o fim de semana que tivemos este fim de semana ganhámos todos os escalões ganharam todos excesso o hógui sénior que empataram 4-4 tudo o resto ganhámos todos ninguém perdeu portanto estamos a começar bem já não é mau ou seja já me deixa aqui bastante satisfeito começar a primeira jornada as equipes ganham todas é bom sinal mas está feito aqui um trabalho também muito bom houve aqui algumas ligeiras alterações investidamente o Miguel estava o Francisco estava a falar no Miguel é a pessoa que eu abracei logo pessoa que eu conheço de infância desde novo e investidamente conheço há muitos anos e sei o trabalho e sei as capacidades que ele tem para a gente agarrar aqui isto como se tem agarrado com unhas e dentes agora vamos vamos rodar claro que todos temos as dificuldades de tempo que já se falou nem vamos falar mais nisso mas pronto temos que com a com a prata da casa resolver os nossos problemas e deixa muito agrado que temos excelentes jogadores um que eu gostava e um sonho que eu gostava muito era que os nossos júniores fossem campeões nacionais temos equipe para isso ano passado tivemos um ou outro percalço não merecíamos porque temos equipe para sermos campeões nacionais indestivelmente os júniores jogadores esses já subiram a cena já deram resultados e provas disso são excelentes jogadores agora até que ponto não sei que irei aguentá-los no meu clube porque se vem um Benfica vem um Porto é complicado pronto isto é diferente dos jogadores da bola como o Ronaldo mas eu tenho lá jogadores que são claro a gente geralmente eu sou suspeito para falar mas tenho lá um leque de jogadores de júniores de juvenis invejáveis invejáveis a nossa aposta tem sido extraordinária nisso por isso quando os jogadores séniores e quem quisesse ficar ficava a custo de zero fica-se porque eu não tenho problema algum em ter indivíduos e miúdos que mais um ano ou dois são séniores com umas qualidades extraordinárias extraordinárias mesmo fabulosas e vamos vê-los este ano vocês vão ter a oportunidade de ver o trabalho de anos de década que está ali feito por Santa Cita ou seja não há em paralelo comparativo nenhum Cristiano Ronaldo nem Santa Cita é o Real Madrid nem tem hipótese de pagar como o Real Madrid paga mas diferencia-se pelo carinho que presta ora nem mais indestivamente o que Santa Cita tem como é possível já há muitos anos é uma equipe fantástica há um ambiente sociável extraordinário é uma família as pessoas são bem tratadas porque não é só tudo às vezes o dinheiro não é tudo às vezes um pequeno gesto um pequeno carinho com o jogador uma pequena afeição o ambiente onde ele vive toda a parte pedagógica de educação que estão ali isto é bonito e eles gostarem e são por vezes desafiados que ninguém é dono de ninguém as pessoas querem ir embora vão não condem isso se o jogador entender ou é aliciado para ir para ali vai e acabou eu não me meto nisso ninguém é dono de ninguém tantos jogadores que quiserem sim saem agora deixa-me feliz e muito contente a nós e associados que há miúdos que são aliciados por outros clubes e não saem porque gostam do Santa Cita gostam dos amigos das pessoas dirigentes eu fico muito satisfeito com isto e depois é o nosso futuro é a nossa prata da casa e é o que nós vamos pôr e já estão a entrar no Sénior já temos 3, 4 minutos que sobem já tem feito já tem treinado já tem feito alguns jogos mas pronto o futuro a Deus pertence e vamos ver o que vem e se vai haver surpresas no que diz respeito aos Sénior poderemos contar com uma equipa a lutar contra a descida ou podemos contar com uma equipa um pouco mais ambiciosa e tentar a primeira metade investivelmente a descida não é uma manutenção mas eu disse e torno feliz vai haver surpresas com o prato da casa e vamos levar mais uma vez o nome a Santa Cita a nível nacional e digo-lhe mais vai haver surpresas vai-me surpreender a mim e a todos a equipe tem nomeadamente os jovens atletas que temos cuidado posso estar enganado mas vamos ter uma grande surpresa com Santa Cita muito bem fica aqui então formulado esse desejo não sei se querem acrescentar mas há uma coisa algo que tenha ficado por dizer não o meu obrigado mais uma vez Feliciano a tia Aertz pela divulgação da nossa prova portanto esperamos na próxima edição portanto em princípio será no primeiro domingo de setembro de 2014 lá estaremos para receber a quarta edição dos trilhos dos templários faz que elevada sim vamos tentar os 500 600 atletas deixou-se a falar em mil mas sabemos que isso é praticamente impossível porque não vamos ter tão bem condições para conseguir ter mil atletas a servir mil almoços isso era praticamente impensável mas haverámos de lá chegar quem sabe um dia mas 500 600 atletas estou convincidíssimo que vamos conseguir e pronto e vamos tentar que as pessoas tenham colaborado connosco e alargar ainda mais esse leque estou-me a lembrar do nosso braço direito o Paulo Saldanha tem sido um amigo incansável desde a primeira hora portanto ele o chefe maior digamos aqui assim do União do Tomar acaba por estar no União do Tomar e tem colaborado connosco de uma maneira incansável portanto ele tem sido um dos grandes motores dos trilhos dos templários portanto e lá estaremos se Deus quiser mais em breve será a tal São Silvestre Santa Cita provavelmente depois vamos anunciar isso mais tarde mas a quarta edição dos trilhos dos templários não nos vai fugir de certeza e vamos estar lá em força para receber muito bem Nuno Ferreira mesmo para terminar deixa aqui o meu agradecimento a vocês e o que têm feito e difundido o nosso desporto que é bom e é sempre de louvar este tipo de programas e desejo as melhores necessidades a vocês e às outras associações e aos outros clubes também porque eles também precisam e tem a vida e acima de tudo é a camaradagem entre os clubes no caso o Chico falou União do Mar as nossas relações são 100% com a União e com a TIP inclusive o Sporting do Mar é bom deixa-me bastante satisfeito porque nós temos de ser uns para os outros e andamos nesta vida temos de respeitar uns aos outros e desejo os votos da felicidade também aos outros clubes e a vocês está bom? Muito obrigado e até uma próxima oportunidade boa sorte para esta temporada vamos sair para um intervalo